Oi gente, eu sou Fernanda, professora de matemática e hoje nós vamos resolver um exercício sobre fundamentos da geometria plana. O exercício é da FUVEST SP. Então vamos lá. A sombra de um poste vertical projetada pelo sol sobre um chão plano mede 12 metros. Neste mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6 metros. Qual a altura do poste? Como esses dois triângulos são congruentes e esses dois lados estão indicados por dois tracinhos iguais, então sabemos que x é igual a 2y, pois eles são congruentes, e 2x é igual a 3y mais 8. Sabemos que x é igual a 2y, então podemos substituir o x por 2y. Então 2 vezes x, que é 2y, é igual a 3y mais 8. Agora basta resolvermos essa equação que encontraremos o valor de y e depois o valor de x. 2 vezes 2y, 4y, que é igual a 3y mais 8. Como aqui está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 4y menos 3y, y é igual a 8. Já sabemos que y é igual a 8. e x é igual a 2 vezes y. Então x é igual a 2 vezes o y, que é 8. Então x é igual a 2 vezes 8, 16. Assim descobrimos que x é 16 e y é 8, que essa é a alternativa A. Espero que tenham gostado e até a próxima!